Boa tarde a todos. Chamar isso de uma conferência é uma coisa meio pomposa demais, que não é o caso, não será uma conferência. Eu vou fazer só um breve balanço desse percurso, que também é breve, temos pouco tempo, temos pouca experiência nessa área, começamos muito recentemente. Então, vou falar um pouco de onde isso saiu, um pouco da trajetória e de algumas referências, não referências epistêmicas, conceituais, mas referências pessoais mesmo, que me trouxeram para esse lugar. Porque eu não sou nutricionista, sou sociólogo de formação, fiz mestrado em História da Arte, transitei por essa área há um tempo, nunca abandonei, gosto disso, tenho um pezinho lá até hoje. O doutorado eu fui para a Saúde Pública, fiz na Ensp, doutorado em Ciências, e depois eu me aproximei de um grupo, fui apresentado a uma mocinha chamada Lúcia de la Roque, e me aproximei de um grupo que trabalha com ciência e arte na saúde, numa pós-graduação da Fiocruz, do Instituto Advaldo Cruz, que é do ensino de biociência em saúde. Então, a partir de 2007, lá se vai um tempo, eu comecei a trabalhar com essa interface arte-ciência. E, quando eu cheguei aqui na UERJ, tem seis anos só que eu estou aqui, seis anos e alguma coisa, eu senti uma dificuldade muito grande de trabalhar conteúdos das ciências sociais, das ciências humanas, num curso de nutrição, que é um curso da área biomédica, com uma formação muito técnica, com um olhar que, em geral, privilegia os aspectos da biomedicina, da epidemiologia, da clínica, das políticas públicas, mas que as ciências sociais ficam um pouco, digamos, subutilizadas. Então, a ideia era, como é que eu dialogo com esse aluno da nutrição, trabalhando conteúdos, ideias, conceitos ligados à cultura, como é que eu acesso esse aluno, e o cinema me pareceu uma ferramenta boa para começar a trabalhar com isso. E aí já vinha de uma experiência com a Lúcia e com o grupo do Ciência e Arte, da Fiocruz, e trouxe essa experiência para cá e começamos a pensar na possibilidade de pensar, de usar o cinema. E aí fui procurar os autores, fui procurar com quem eu poderia dialogar. E um cara que eu encontrei, encontrei o livro, já conheci a obra, e, ao ler o sujeito, eu gostei muito das coisas que ele falava, que é o Tarkovsky, é um diretor de cinema russo, já falecido, e ele faz uma leitura que ele associa a produção de cinema dele com a poesia. Não a poesia, como ele fala, a poesia como um gênero literário, um gênero específico, uma área própria do conhecimento, mas poesia como uma poética da existência, como uma forma de você estar na vida, estar no mundo. Como é que você, ao produzir conhecimento, ao viver, você transforma a sua existência em algo prazeroso, agradável, poético e não medíocre, e você consegue, não só você, como pessoa, professor, consegue fazer algo que te... e tesão, desculpe a palavra, mas é a palavra mais adequada, e como é que você desperta o tesão do aluno também por uma disciplina que, em geral, ele olha para aquilo com desdém. Então, um pouco a ideia de passar como uma trajetória poética para trabalhar conteúdos duros na área biomédica. E uma coisa que eu ouvi aqui mais de uma vez era quando os nossos alunos começavam a trabalhar questões ligadas à subjetividade, porque uma coisa é você fazer um estudo clínico sobre obeso, outra coisa é você fazer um estudo epidemiológico sobre obesidade, outra coisa é você falar da sensação de preconceito que pessoas gordas sentem no metrô, no trem, no shopping, na praça de alimentação e em outros espaços. Então, trabalhar com a subjetividade, em geral, para o nosso aluno, é uma coisa que ele vê como sem utilidade, porque o que ele quer é uma formação técnica. E aí, eu ouvi mais uma vez de professores, quando os nossos alunos estavam apresentando trabalho, o próprio professor do instituto ou outros alunos perguntavam mas isso serve para quê? Trabalhar com cinema na nutrição serve para quê? Então, daí veio a... Quando nós pensamos no primeiro livro, o primeiro capítulo do primeiro livro está lá, é cinema para quê? E saiu, o título saiu um pouco dessa pergunta e saiu também de um livro que eu tinha visto, entrei em contato na época do mestrado, gostei muito, que é o Arte para quê? Da professora Aracia Maral. E Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira dos anos 30 aos anos 70. Ela está viva, é professora titular da USP, pesquisadora, crítica de arte, curadora, historiadora, arquiteta e tal, e ela sempre trabalha pensando a arte, mas na perspectiva de uma problemática social, pensando a arte como ferramenta de inquietação, criatividade, reflexão, capacidade crítica. Eu fico imaginando, hoje, ela viva, olhando para o cenário, a arte, Romero Brito é considerado a arte e o Frota considerado para o Ministério da Cultura, você imaginando o que é. desculpe a piada, mas é mais forte, é tão patético que não dá para deixar isso de fora também. Isso está no cenário, esse momento e essa forma de pensar a arte, a cultura, a educação, e hoje com a notícia de que acabou o Ministério do Trabalho. Então, está nessa sequência. Então, o arte para quê? já era uma forma de engajamento político pela arte. a arte pode ser uma ferramenta também de questionamento. Ela não é apenas uma êxtase e uma linguagem meramente estética contemplativa. Ele é algo que atua no sujeito. Então, a ideia parte um pouco daí. Um outro livro que me chamou a atenção também, quando entrei em contato no mestrado, foi com o Mário Pedrosa, que é um crítico de arte já falecido e que, para quem trabalha com artes visuais, é uma referência fundamental. Se eu for pensar quais são os dez principais críticos de arte no Brasil, o Mário Pedrosa está na lista de muita gente. e eu botei o Google e a imagem e vou lá. Mário Pedrosa, queria uma foto dele só para ilustrar aqui e me aparece essa foto aqui da esquerda. Está a Norma Bengel, a Ruth Escobar e, no cantinho ali de gravata, é o Mário Pedrosa que está atrás dela numa passeata. E me chamou a atenção que é uma foto do Correio da Manhã de 68. 50 anos depois, nós estamos aqui fazendo passeata contra a censura pela cultura. Esse ano de 68, o infeliz não foi embora, a gente achou que ele tinha ido, mas ele voltou com força total e nós estamos aqui ainda discutindo isso. e tem um trechinho que está no slide depois que é desse livro, Forma e Percepção Estética, porque o Mário Pedrosa é um cara que vai pensar a constituição imagética do Brasil, ele vai pensar como que nós nos constituímos como nação a partir de elementos plásticos. E é um cara politizado, engajado, isso aqui, essa forma, para quem não está reconhecendo, isso é Brasília. É a foto lá do Palácio do Planalto com a cúpula do lado e Brasília na época da construção onde já estava pensando na arte como uma possibilidade de problematização e libertação estética do sujeito. Essa foto está em uma exposição aqui na Museu Rainha Sofia, Madrid, Espanha, ano passado, uma mega exposição na Espanha sobre o Mário Pedrosa e aqui no Brasil também, assim como o Zózimo, é um cara que passa despercebido. Não ia perder nessa mão. Mas, cara, você vai escutar isso ainda, até isso esquecer vai levar um tempo, vai virar um meme. Então, o cara é homenageado na Espanha e aqui sequer é lembrado da sua obra é conhecida por um circuito muito pequeno. E o trechinho desse livro que eu selecionei é isso aqui, é a força educadora da arte. Ele fala que as obras de arte, com efeito, podem agir sobre os homens como algo, ópia, política, o amor, a religião, a doença. O que sai das mãos ou da cabeça do incipiente artista não é o que importa. O que importa é o que se ganha com tais atividades, sua personalidade. É o controle dos sentimentos, o sentimento harmônico dos sentidos, o despertar da sensibilidade e o equilíbrio interno das emoções. Um jovem que aprende os segredos da modelagem da pintura é um homem diferente do que era antes dessa experiência. O Mário Pedrosa está pensando isso nos anos 60, da força transformadora da arte. Então, essas são referências consideradas antigas, mas que, de certa forma, nos impulsionam também. Quando nós olhamos para o nosso aluno em sala de aula usando uma linguagem artística, nós temos um pezinho desse romantismo, nós temos essa ideia muito romântica de que a arte tem esse papel de transformação. E isso não nasce no Mário Pedrosa, isso é bem anterior a ele. Nós podemos pegar como referência anterior o Schiller, que faz uma das principais obras no romantismo alemão, que é a educação estética do homem. Ele fala justamente dessa necessidade da educação estética para libertar o sujeito e tirar o sujeito de uma forma excessivamente racional e despertar a sensibilidade e a subjetividade e outras formas de entendimento do real e do desenvolvimento do intelecto. Ele está falando isso no século XIX. Então, já é um romantismo, mas que se aplica a nossa... Eu acho que nós somos herdeiros de uma tradição de pensamento que vê a arte como uma possibilidade de transformação. O Schelling, da mesma forma, ele fala da arte como um papel unificador, superando essa oposição ao sujeito-objeto, espírito-natureza, integrando o real a partir do estético. Ou seja, são pensadores que estão na base dessa nossa proposta. Digamos assim, é uma memória discursiva, é uma memória que, quando nós falamos o que falamos hoje, de certa forma, a gente está atualizando esses discursos. E, mais recentemente, um autor contemporâneo que nós usamos também nos nossos textos, que é o Deleuze, que ele vai falar justamente dessa ausência de hierarquia entre a arte, a filosofia e a ciência, que são formas de pensar independentes que uma não deve nada à outra e que, nas disputas do campo e nas disputas dos editais, a arte vai ficar alijada, alguns setores da ciência vão ficar alijados, filosofia, então, para que serve um negócio desse, também vai ficar alijado. E aí, são autores que nos referenciam para dialogar, produzir conhecimento científico com uma fundamentação teórica que nos ajuda a colocar a arte como uma ferramenta potente também de compreensão da realidade e atuação no real. E essa ideia de que poesia, romance, pintura, drama, dança, o vídeo, as séries, hoje você tem, eu uso muito os meus alunos, o Porta dos Fundos em sala de aula, aquilo ali é fantástico, tem uma crítica social ali muito boa, tem muitas ferramentas para você usar em sala de aula e que a arte, são linguagens possíveis para você acessar o aluno. E a pergunta, os nectarianos, os nectarianos, para quem é daqui da casa, são professores e alunos do Nectar, que nós brincamos aqui que nós somos nectarianos e nós somos românticos, mas não nesse romantismo que é, apesar da gente também ter um pezinho lá, mas o romantismo de senso comum é uma caricatura superficial do que é o romantismo, esse romantismo intelectual e ideológico, digamos assim. Aí o Gerd Bonhai, que foi professor aqui da UERJ, também professor de filosofia aqui, ele falava que o filósofo romântico é o sujeito inconformado em eterna rebelião com a objetividade da razão que questiona os valores estabelecidos e valoriza a busca por uma nova escala de valores através do entusiasmo pelo irracional e pelo inconsciente. Esse cara está falando alguma coisa do que a gente está fazendo. Tem alguma coisa que nós nos vemos representados aqui. Uma outra referência que nós utilizamos, eu estou fazendo aqui uma edição selvagem do que a gente trabalha, citando muito rapidamente, muito superficialmente, mas só para dar um panorama, a ideia da fala aqui é só apresentar um panorama do percurso e do que a gente tem feito. E o Moran também é um cara que vai, um pensador que vai colocar o cinema como algo que atua no sujeito, não apenas pelo entretenimento, mas como uma forma de transformação do sujeito, porque ao olhar, ao ver o filme, aquilo impregna na carne, aquilo te coloca em xeque, aqueles dilemas morais, aqueles dilemas, o racismo, o classismo, o sexismo, a violência, os preconceitos todos aparecem na tela e aquilo te dizem alguma coisa e te colocam para pensar. Então, o cinema te mobiliza, você sai do lugar, literalmente. Então, ele é um autor bom para pensar esse deslocamento e como você lida e como o teu pensamento opera com relação àquelas questões. E uma questão cara para a gente aqui no Instituto é essa diferenciação entre natureza e cultura, que é uma... nós trabalhamos no Instituto que privilegia o olhar sobre o alimento como uma forma, uma análise dos seus nutrientes, dos seus valores energéticos. Você tem aí uma formação técnica que é importante, mas que o alimento é natureza, é um composto bioquímico, biológico, mas também é cultura. O alimento também é símbolo. Então, o frango pode ter sei lá quantas calorias, mas o frango, o frango orgânico, o frango rico, a congelada, o frango do ebol, o frango do fisiculturista com batata doce, o frango da cabidela, o frango da comida mineira, da comida baiana, são frangos diferentes. Então, você olhar para a comida e ver toda essa simbologia é algo que o nosso aluno precisa também entrar em contato, mas é que, de certa forma, o olhar privilegia o aspecto das ciências biomédicas e desprivilegia esse olhar da cultura. Então, tem uma biologização da formação em detrimento de um olhar mais humanista. Quando você olha para o PCN da nutrição, está escrito no primeiro parágrafo que a formação do nutricionista é humanista, reflexiva e crítica. Quando você olha para a grade curricular, nem sempre isso está representado e as ciências humanas ela aparece ali, às vezes. A cultura aparece de uma forma muito tímida. Então, a ideia de pensar a comensalidade, os diferentes modos de comensalidade, desnaturalizar os modos como as pessoas comem a mesa, as relações sociais à mesa, tudo o que envolve a mesa e que está naturalizado como algo banal, o cara vai lá e está com fome e come, como se fosse simples assim, como se não tivesse toda uma complexidade por trás dessas escolhas, dessas cenas, dessa composição ritual da mesa, todo jogo simbólico, cultural, familiar, tem milhões de coisas para você explorar ali e a mesa aparece apenas como, muitas vezes, o lugar da comida, uma redução da comida a alguns aspectos e o esquecimento de outros aspectos. Então, essa ideia da comensalidade no cinema foi justamente pensar como que os filmes retratam pessoas, códigos, rituais, lugares sociais, como o trabalho do Beto e do Samuel foi fantástico para todo mundo ver aqui o quanto a cozinha, a comida, ela faz uma outra conexão que o que importa ali não são as calorias e os nutrientes, o jogo é outro, completamente outro. Então, o cinema permite esse deslocamento. E aí, aqui no Nectar, nós começamos muito timidamente em 2015 com dois trabalhos que foram publicados em um dos nossos livros, que foi o Maus Hábitos, foi um presente, um livro, um filme que eu ganhei de presente, um DVD que eu ganhei de presente no Natal, da Anunciata, uma amiga nossa que me deu de presente esse filme e eu vi, adorei e produzimos algo sobre ele. O Estômago também foi um trabalho com a Silvana, Silvana veio de uma especialização em ciência e arte na Fiocruz, veio fazer mestrado com a gente e nós trouxemos também O Estômago, foi trabalho da especialização lá e nós publicamos, foi o nosso primeiro, debutamos aqui em 2015 e aí, paralelo a isso, eu vinha trabalhando com Lucinha e nós concluímos em 2015 também a tese da Leda, que participou da mesa de manhã. A Leda fez um trabalho que era sobre as invisibilidades, a mulher cientista em filmes de comédia utilizadas no ensino de ideontologia farmacêutica. Foi a nossa primeira tese de doutorado que concluímos juntos, agora estamos concluindo uma segunda com um rapaz ali, com Silmar, e em 2016, um, esse foi o primeiro slide da primeira aula da primeira disciplina sobre cinema. Eu botei aqui roteiro, direção e produção Chirley Prado, elenco principal Chico Romão, Cristiane, Eliane, Fabiana, Maria Clara, assim, foi, nós começamos a disciplina em 2016, um, sem pretensão nenhuma, era uma disciplina só para a gente pensar o cinema com alunos de graduação, e daí o negócio começou a dar fruto, parecia coelho, começou a, vários coelhinhos começaram a sair da cartola. E nessa disciplina nós começamos a perceber o quanto o cinema nos permitia trabalhar com diferentes códigos de representação social, uma perspectiva de universalidade, como o Ronaldo apontou de manhã, você trabalha com cinema iraniano, cinema japonês, cinema russo, cinema africano, cinema de várias origens, e você encontra traços universais ali, questões que são, nós trabalhamos três textos só com os filmes do Ozu. O Ozu é um cineasta japonês que faz filmes simplérrimos, a câmera parada, são cenas domésticas, só cenas de família, parece que não está acontecendo nada, mas você tem um turbilhão de emoções acontecendo ali, várias discussões familiares importantíssimas que são a coisa acontece na hora da mesa e você vê toda a hierarquia da família, todos os jogos de poder da família, todos os conflitos familiares, está tudo ali na hora da mesa. E é um filme japonês dos anos 50, mas se você traz para cá, ele é perfeitamente possível de você discutir as questões que estão presentes ali. Tem uma cena que nós vimos na disciplina que marcou a gente, que foi uma cena de Era Uma Vez em Tóquio, onde o casal de pais vai visitar os filhos que estão morando em Tóquio, são quatro filhos que estão morando na cidade e eles não vão a Tóquio 20 anos, talvez, alguma coisa que eles não veem os filhos há muito tempo. E aí, quando os pais chegam, tem um diálogo entre os filhos, o que nós vamos servir para jantar. E aí, um filho traz uns docinhos que ele comprou de uma confeitaria e tal, e uma das filhas fala, não precisa isso para eles, não, compra um docinho na padaria ali que já está legal para eles, qualquer coisa serve. Isso é um desdém pela simplicidade dos pais, nós podemos pegar aquela cena, trazer para o Rio de Janeiro hoje, imaginar alguns pais que vieram visitar os filhos que moram aqui há muito tempo e o filho, na hora do almoço, fala, não precisa fazer nada especial, não, compra um frango assado na padaria e dá para eles que está bom. É um desdém que é universal. Então, um filme japonês dos anos 50, ele pode falar de questões humanas, a mesa hoje. É só você trabalhar com esse aspecto da universalidade, da representação social, da memória, temporalidade, tem milhões de aspectos para você trabalhar. Foi só um exemplo de um dos exemplos que nós usamos do filme. Em 2018, no começo desse ano, nós montamos outra disciplina, já com alguns trabalhos encaminhados, algumas pessoas foram, como diz a Cris, foram mordidas pelo mosquito do cinema, então começaram a produzir tese, doutorado, dissertações, vários alunos se engajaram nos textos, mesmo alunos que não trabalhavam com cinema especificamente começaram a produzir obras com relação a isso e nós montamos, sentimos a necessidade de montar uma disciplina mais voltada para a análise fílmica, mais voltada que a primeira foi mais teórica, mais conceitual e a segunda foi, digamos, mais metodológica. e aí começamos a pensar como é que nós podemos decupar o filme, pensar roteiro, argumento, direção, iluminação, sonorização, colorização, uma série de elementos, como é que você entende essa obra e entende os elementos que compõem para nós que estávamos engateando e começando a trabalhar com cinema, como é que nós decodificamos essa linguagem, foi algo que a gente começou a pensar. E, a partir daí, veio a primeira tese de doutorado aqui do programa trabalhando com cinema e comensalidade, foi a tese do Ronaldo. Foi cinema, surdez e comensalidade, um percurso pela complexidade do sinalizador, defendida no ano passado, e o Ronaldo pegou, o Ronaldo é professor do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos e trabalhou a questão da surdez, da questão da sinalização ou da oralização. O Sr. Lee trouxe as questões. Nós fizemos uma ponte entre cinema, a surdez, as práticas de ensino desse campo, mas a costura vinha pela comensalidade. Em todos os filmes, a mesa era o pensornagem principal. foi a nossa primeira tese de doutorado aqui. Trabalhamos também com filmes, a fase japonesa do Ronaldo, sempre brinco que ele trabalhou com alguns filmes japoneses, trabalhou com três filmes do Ozu, um do Kurosawa, e, mais recentemente, pegamos o Tampopo também, que é um filme japonês, que é o Tampopo, os brutos também comem espaguete, que é um filme sobre comensalidade. ele é um filme fantástico para você pensar diferentes cenas da comensalidade. Aquele rapaz que está ali ao lado de Lucinha, Silmar, defende agora dia 10, tenha fé, 10 de dezembro, está lá defendendo, está exotorado também, ele trabalha com cinema de ficção científica para além das fronteiras disciplinares, construindo saberes interconectados em práticas docentes. Ele pegou o filme Matrix para trabalhar conceitos ligados ao ensino de ciência, à discussão da ciência. Na verdade, ele trabalha sobre perspectivas, métodos de ensino de ciência entre professores e o uso do cinema de ficção por professores. de ciência. dessa primeira disciplina para cá, nós já lançamos dois livros que estão aqui no corredor, podem ser comprados a preços módicos, vocês podem aproveitar agora que o Natal está chegando, já antecipar a compra para namorado, pai, mãe, filho, já podem comprar vários exemplares. E, nesses filmes, tem trabalhos de vários dos nossos alunos. A Inês Alencaixa, ela não está aqui, porque ela está no congresso em Brasília, ela já publicou três... A Inês faz um trabalho sobre relações éticas no ensino da nutrição. Ela trabalha com ética, nutrição, bioética, e ela pega questões ligadas à comensalidade que têm algum conflito ético em jogo. No paraíso, é a questão da lipofobia, o preconceito com pessoas gordas. O filme Escravos da Veidade fala até onde você vai para... O que você comeria para manter a beleza, a juventude. E o filme Minhas Mães e Meu Pai fala de um processo de reprodução. Bem, é um casal de mulheres que têm dois filhos com o Mark Ruffalo, um ator, com o personagem que ele é o doador das duas crianças, e as duas crianças se tornam adultos, querem conhecer o pai, e eles são frutos de inseminação natural, mas o pai produz comida natural e é dono de um restaurante naturebo, ou seja, você tem ali uma natureza e cultura totalmente, uma fronteira totalmente embaçada. É um trabalho interessante. O James, que estava aqui de manhã na mesa, ele trabalhou com... Está aqui, estava na mesa, está ali agora, com o Tom Boy e com o Billy Elliot, discutindo relações de gênero na escola, discutindo questões ligadas a gênero, coisa que hoje, mais uma vez, os tempos estão sombrios e não sabemos como que essa discussão vai ser possível num cenário que a gente está vendo de opressão contra professores que queiram discutir algo diferente da caixinha que está... Caixinha não, do caixão que está vindo por aí. A Claudiane, não sei se ela está aqui ou se já foi, está aqui fora, ela já publicou dois trabalhos, tem outros em curso, um sobre o filme Amor, a Claudiane trabalha com diferentes processos de envelhecimento, ela fala de velhices no plural, que tradicionalmente também o campo das ciências médicas ou o campo da saúde pública, ela olha para o idoso como o idoso e ela bota tudo numa caixinha só como se fosse uma massa uniforme e fossem todos iguais. E a Claudiane faz justamente o trabalho de perceber as nuances desses diferentes processos de envelhecimento usando o cinema e usando a comensalidade como eixo principal para trabalhar os diferentes envelhecimentos. Ela pegou O Amor, um filme inicial, que pega o envelhecimento já no processo severo, já na fase final do envelhecimento, O Morango Silvestre, que é um clássico do cinema que fala de memória, afeto e comida, e ela está trabalhando agora com Copacabana e com o Daniel Blake, que são dois filmes também que falam sobre velhice, seguridade social e Copacabana já traz a coisa aqui para o Brasil. A Clarice, que talvez esteja lá fora porque ela está na produsa da mesa aqui, ela trabalhou com culinária judaica, ela atua na área da gastronomia e fez um trabalho sobre a culinária judaica e a Laurence, que também está aqui nos preparativos, pode ser que já vou acabar logo para a gente ir lá privilegiar o trabalho delas, a Laurence fez um trabalho sobre comida, ela faz um trabalho sobre comida de santo, sobre as iabacês e ela escreveu um capítulo sobre a dança das cabaças, falando, o título do filme é Exu, aquele que tudo come, falando sobre essa perspectiva da culinária afro-brasileira. A Bruna, que não está aqui, ela fez um filme, fez um texto sobre o Garapa, que é um filme do Padilha, que é o mesmo cara, ele faz um documentário, o mesmo cara do Tropa de Elite, do Robocop, ele faz um documentário sobre a fome na periferia de Fortaleza. E a Valéria Terra, que foi nossa aluna do mestrado, ela fez um trabalho também sobre um documentário, uma dissertação de mestrado sobre o veneno que não está na mesa. Só um parênteses, esse filme, Garapa, foi o filme que, de todos os filmes que nós passamos na disciplina, quando o filme acabou e eu acendi a luz, ninguém conseguiu falar nada. Foi uma coisa que foi uma... não dá para chamar de catarse, eu não sei qual é o inverso da catarse, qual é o termo grego para isso, mas foi algo, foi acachapante, o filme é muito forte e foi devastador. Mas conseguimos produzir um trabalho sobre ele. O Alden, que foi nosso aluno aqui do doutorado, fez um trabalho com o filme A Guerra do Fogo, falando dessas... de uma comensalidade primordial, ancestral, atávita, primitiva, ele fala dos primórdios da comensalidade. A Silvana, que está aqui, ela está pegando essa ideia de um multiculturalismo, de identidades culturais em trânsito a partir da comida. E ela pegou um filme indiano chamado Lunchbox, agora está trabalhando com outro filme que daqui a pouco vou mostrar aqui, e com o Persepolis, que é um filme iraniano também que fala de diáspora, de identidades culturais e a comida também aparece em várias cenas. O amor, o amor, perdão, o Bebês, que estava... O Bebês é um filme que eu trabalho aqui na disciplina, também fizemos um texto sobre ele, o Ratatouille, a Fabiana e o Léo, o Léo que também está por aqui, também está na produção. Para nossa sorte, nós temos vários alunos da nutrição que também transitam pela gastronomia, e então a galera está... temos esse prazer de, daqui a pouco, degustar. Filhas do Vento, que já foi fruto de uma parceria, um convite para o Beto, para o Samuel. A Festa de Babette também foi com a Maria Cláudia e a Beatriz Lagoa, que é da UFRJ, da comunicação. O declínio do Império Americano e as invasões bárbaras, nós usamos para falar do Rémi, na verdade, é um filme que se passa nos anos 80, é o filme que eu comentei de manhã, que alguém fala alguma coisa à mesa, a conversa fica inviável, e aí as invasões bárbaras é o mesmo grupo de amigos que se reencontra 20 anos depois. Então, um filme se passa nos anos 80, outro filme se passa já nos anos 2000, pós 11 de setembro, e fala dessa mudança de perspectiva do cenário mundial, do cenário existencial, do que era nos anos 80 para os anos 2000. E a comida está presente o tempo todo, os caras são movidos à comida e um vinhozinho porque ninguém é de ferro. E, como água para chocolate, também foram duas pesquisadoras do sul que mandaram trabalho para nós, foram convidadas, ou uma gaivota foi Lili com uma parceira nossa da Faculdade Federal Rural, com a Luciane, que produziu. Quanto Vale a Porquilo, a Júlia produziu. Outro filme que a Silvana vai trabalhar é o Que Mal Fiz a Deus, que fala também dessas relações interculturais. o Pedro é um aluno nosso do mestrado trabalhando com Ix Canu, que é um filme que fala sobre produção de café na Guatemala, sobre a exploração da mão de obra quase escrava. É um dos cafés mais caros do mundo, mais considerado um dos melhores cafés do mundo, e os caras produzem aquilo em condições análogas à escravidão. Então, um filme bem interessante para falar desse circuito da produção e da gourmetização da produção a partir da exploração. Então, o Guga, que saiu agora, está com um problema familiar, saiu e vai voltar daqui a pouco, ele produziu um site que, agora não vou conseguir entrar no site aqui, mas nós montamos um site como uma plataforma para disponibilizar os filmes, textos sobre filmes, e nós estamos fazendo várias entrevistas com os autores dos textos para criar uma espécie de inventário, um recurso para o professor trabalhar em sala de aula. Então, o professor tem acesso ao filme, ao texto, à entrevista e a outros textos possíveis, links para ele discutir as questões que nós apontamos no filme para ele trabalhar isso em sala de aula. Nós já montamos, o site está em construção, já está bem adiantado, a partir desse site ele faz parte de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, que é o cinema em comensalidade na escola, e nós já fomos a quatro escolas para oferecer minicursos para os professores e trabalhar com os professores nessa perspectiva. Já fomos a Valença, na escola do James, fomos a Cabo Frio, a São Pedro da Aldeia e Búzios, para sempre em escolas municipais e nas escolas nós, em geral, reunimos professores da rede para falar sobre o projeto. Aqui eu fiz só um breve balanço daquela disciplinazinha inicial que estava lá em 2015, começou a dar frutos e aí, se pensar nessa trajetória da cinema e comercialidade ou ciência e arte com o grupo da Feocruz, nós já temos três teses de doutorado defendidas, quatro teses de doutorado em andamento, três dissertações em andamento, dois livros publicados, um que será publicado no ano que vem, 38 capítulos e artigos publicados em revistas diferentes, o site, com as entrevistas, as páginas com material didático, minicursos, as visitas escolas, projetos de pesquisa, 84 produtos, a partir de uma disciplina que começou do nada, sem contar com o Coló, que pode botar ali 85, que tem o evento de hoje também que não foi contabilizado. Então, a partir de uma experiência romântica, totalmente sem pretensão de virar nada depois, só para vamos brincar com o cinema e ver onde é que isso vai dar, e o negócio rendeu. E, voltando para o Tarkozy, já finalizando, ele fala que a grande função da arte é a comunicação, uma vez que o entendimento mútuo é uma força a unir as pessoas e o espírito de comunhão é um dos mais importantes aspectos da criação artística. Ao contrário da produção científica, as obras de arte não perseguem nenhuma finalidade prática. A arte é uma metalinguagem com a ajuda da qual os homens tentam comunicar-se entre si, partilhar informações sobre si próprios e assimilar a experiência dos outros. Exatamente, de uma forma muito simples, poesia não precisa ser uma erudição chata, o cara vai lá e ele fala, olha, nós precisamos encontrar ferramentas que nos possibilitem a comunicação com os pares, com os alunos, com o Tarkovsky, para quem não conhece, depois dá um Google, ele é considerado um dos maiores diretores do século XX, para vários críticos de cinema ele está na lista dos dez melhores diretores de todos os tempos, é um cara, tem uma obra genial e ele fala que a arte atua sobretudo na alma, moldando sua estrutura espiritual. E aí ele fala que é óbvio que a arte não pode ensinar nada a ninguém, uma vez que, em quatro mil anos, a humanidade não aprendeu absolutamente nada. mas a arte tem apenas a capacidade, através do impacto e da catarse, de tornar a alma humana receptiva ao bem. E aí a ética para os gregos ela é algo que concilia o belo, o bom e o verdadeiro. Então, essas três coisas, se elas não estão juntas, ela nem é bela, nem é ética e nem é verdadeira. Então, a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade justamente de como é que nós pegamos uma linguagem artística que seja simples, acessível, possível, para discutir questões éticas, discutir questões ligadas à ciência, à formação, não só a formação técnica profissional, mas a formação estética do aluno também. É uma outra coisa que vai muito além da formação profissional. a gente está querendo ensinar o nutricionista a ser psicólogo ou sociólogo, a gente está querendo discutir a vida dessas pessoas, discutir outras questões que vão muito além da mera formalidade técnica. Não é isso. Ok, galera? Aplausos. 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 Aplausos.